Bom, vamos lá e Caminho desci сделали. Olhaших que lindo. Minha 2017 Minha 2010 Estou nem ventilando o немencil. Olha, estou respirando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu gosto de adidas. Estão vendo? Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai vir um titular? Vai vir um titular. Vai vir um verão e faz um gol. Ou não? Ancu ganha... 2-1. 2-1 hoje em dia. 2-1 hoje em dia. 2-1 hoje em dia. 2-1 hoje em dia. E o dia em dia em dia. 3-2 hoje em dia. Hoje te mandamos um saludo por esse vídeo Eu disse que vai lá em bala da banca, vamos! Vamos a três cruzes, querido? Vamos a três cruzes! Vamos a titular? Ah, bem, deixa um tempo! Seita! Como estamos? Nos venimos a apoiar, cabrão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arquiro a... Felipe Sánchez! Felipe Sánchez! Centrale? Paulo... Aí não está a llevar igual! Não está a llevar igual! Está peloteando... Peloteando com o Ampuero? Ah, mas está com a outra! Está com a outra! Então vai... Paulo Gallardo com o Ampuero Central, certo? Sim! Banda da direita... Patelo! Patelo! Banda da esquerda... Pai Banco! Contenção? Contenção para... Enzo? Enzo com... Con Seba! E Michel! E Michel! Diez tomadas! E aí arriba? Diez tomadas aqui só! E aí? Vairo! 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 Muito seguro, Diego París. Muito obrigado, Diego. Vamos! 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 Jean-Franco, Jean-Franco. Jean-Franco, a cagar nada. Quem patea, os três? É para... aí para a direita ou para a surda, não? É como habitado, mano. Quem é surda e os jovens são? Quando ele se inscreva no canal, é o mesmo que ovo! É para oito, em teatro não é deusão, mas não tem que похожar. Quem é mas, não tem que gostar. Você não está. Se inscreva no canal no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E óbvido no canal. Tem que atrasar de woke. Vamos!